Canto esta canção pra não chorar E sempre esta canção eu vou cantar Para esquecer que um dia eu lhe amei Pra não pensar que ontem eu chorei Por você eu tenho vontade de pedir Pra você ficar perto de mim Mas tenho receio de você não aceitar E desta vez eu nem poderei cantar E então canto esta canção pra não chorar 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 E sempre esta canção eu vou cantar Para esquecer que um dia eu lhe amei Pra não pensar que ontem eu chorei por você Eu tenho vontade de pedir Pra você ficar perto de mim Mas tenho receio de você não aceitar E desta vez eu nem poderei cantar E então canto esta canção pra não chorar 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 E aí